Agora vou dizer, MTV não é foco, tô aqui do lado, do lado do beatbox Se você tem dúvida, qualquer informação, liga pra Dendrinho que ela dá a solução Agora o telefone cai e a Tata vai falar, a Denguinha é fera, você vai ter que rimar Eu pergunto sempre, eu não tenho dó, Denguinha é muito linda, é gordinha minha avó Alô? Alô? Denguinho? Pô, meu amor, eu vi você Graças a Deus O Paulinho, deixa eu ir que eu não concreto nada de cara, eu só concreto com o meu cabelo É, minha vida, ô Denguinho, vem cá, você tá no Denguinho Responde, que é o quadro Trololá O Beatbox vai fazer uma pergunta Peraí, a gente vai tirar uma dúvida, tá Denguinho, do quadro, Denguinho Responde É o seguinte Qualquer dúvida, ela sabe tudo Ela sabe tudo Nasceu em 1902 Quando nasceu o Corinthians? Foi criado em Corinthians Denguinho, quando nasceu o time Corinthians? Não sei Mas inventa aí, Vó Não sei Mas qual o melhor time do Brasil? Qual o melhor time do Brasil? Qual é o quê? O melhor time do Brasil? Flamengo Qual, qual, qual? Que animação, Flamengo Flamengo Ela sabe o que é bom, Denguinho sabe E Denguinho, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta Quando o homem pede o divórcio E ele é casado com outra mulher E você se apaixona por a filha dessa mulher O que você faz? Bom, ele pediu o divórcio E aí Você diz Eu ou outra pessoa, o homem O homem pediu pra uma mulher Que é você Só que eu sou filha dela E você se apaixona por ele Ah Quem é a Rúdica e a Raquel? Ah, eu não sei Sei lá Ah, minha linda Que? Dá um recado pros seus fãs do Brasil Agora dá um recado pros seus fãs do Brasil que estão te assistindo O recado pros meus pais? Não Pros seus pais Que Chico Xavier tá aqui no próximo bloco e vai transferir a ligação Pros seus fãs Nossa, agora, Thalita Tu tá me enrolando que eu não sei responder Eu sou bêbada Não Pros seus fãs, Denguinho Ah, pros meus fãs É Ah, que eu os quero muito bem Desejo muita sorte Mas tudo isso a gente bebe ao Paulinho É a Tata Werneck Ah Porque vocês são os amores, tá? Tu quer dinheiro, né, Denga? Tu quer um dinheiro da filoterapia, né? Ah, meu Deus do céu Eu te amo, Denguinho Denguinho, qual o conselho que você dá pra Tata ultimamente? O quê? Qual o conselho que você daria pra Tata como sua neta ultimamente? O que ela tem feito que ela merece um conselho? Cuidado que ela tenha calma E que tudo acontece na hora certa Na hora que deu Mas a pessoa de vez já tem duas semanas que eu não cago Vai, para Tirou, Denguinho, beijo Beijo Parabéns Obrigada, minha voz Quem passou graças ao Paulinho Uma buzinha da minha voz Ganhou buzinha Eu tava achando perigoso Ela já ia falar aquelas coisas Do negócio do creme Que você tem que passar Não é o creme, não É aquele negócio que a gente tá querendo Ah, tá tendo aqui Eu não vou dizer o que é Mas tem a ver com a volta De um programa de improviso Que começa com o I E termina com o Categor Dorei